bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson já sabe já sabe que eu vou falar deixa seu like no vídeo se inscreve no canal e compartilha o vídeo também tá bom hoje né como é segunda-feira mostrar aqui o que tem disposição aqui em dúvida no circuito lembrando para jornadinha aqui de dúvida tá faz aí faz alemão faz dúvida rapaz não deixa passar aqui não tá você vai ter a disposição aqui no circuito faz a missãozinha espécie de dúvida vai liberar aqui o circuito tá então a gente vai ter aqui tipo meu óculos aqui a gente vai ter aqui a como conseguir pegar uma frame na de boa você aproveitar aqui deixa eu ligar aqui no meu outro o outro monitor para te acompanhar aqui qual qual está disponível tá então aqui ó fez a jornadinha de dúvida no circuito vai ter a disposição essa semana que nós temos aqui ó a gente tem Ivara Inaros de Titânia poxa rapaz aqui hum deixa eu ver quem vai fazer aqui qual usar pera deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui no geral seguinte Ivara Inaros de Titânia né deixa eu pegar no monitor aqui vamos tomar no monitor só pra gente ter uma ideia aqui Ivara Inaros é jornada tá gente então vamos lá a gente tem aqui e o a Ivara né a Ivara cara que é missão de espionagem tá ó vamos lá foi quantas ó você vai pegar o bpzinho dela não bpzinho dela tudo farmado hein é tudo farmado olha lá vamos lá as quatro partes dela né tem no circuito né ó tem a próxima o véu também tá dando grandes atenção em pode fazer também a missões ins 인터� de 88 à 29 tentativas e vocês não tentativa tá gente ó show ver aqui próximo netuno ó spay é a missão de spay tá o exemplo aqui o está próximo em netuno né espionagem 58 vezes nossa na lua também pode vir 90 nossa é a seguinte em relação a trabalho sim que dá trabalho e vara não trabalhando pegar a normal tá inaros o inaros é jornada da gente então se você não tiver muita pressa que você vai fazer o nosso inaros vai ter vão dar uma mexida do inaros em vai ter um rework do inaros aí bom como funciona inaros você vai esperar vir o baro que vai vir agora na sexta você vai comprar lá um diagrama da jornada dele show e aí ó tá vendo aqui ó você vai fazer a jornadinha e vai conseguir as partes dele belezinha é de boa tá se tiver não tiver muita pressa tá agora que a titânia né que é também a titânia cara a titânia sabe o saco e a paciência dela você vai ter que pegar um plantinha cara vai ter que ficar é uma jornada também tá você tem que fazer um plantinha depois disso tanto inaros quanto própria e a papel inaros titânia aí eu queria pegar mais uma titânia normal ou mais um inaros queria colocar no realmente nem fazer você precisa ir lá em qualquer planeta relé aperta essa que viagem rápida procura céfano simares você troca a reputação pelo pelos itens a por depois se falou tá aí você pega lá o bp dela e aí vai bom por dificuldade é a ivara tá então que você não tem para que quer dar uma acelerada para levar tá mas aí na área jornada e titânia da minha jornada belezinha vamos dar uma olhadinha aqui o que é interessante a chamou daquilo editor digamos que você pegou a ivara tá tem um modo se vim com ela vai ser bom que eu ela ela é invisível aos aos missão de espionagem para que causaria titânia para matar boas show inaros tanco tanco do tá bater o rio orque outros personagens você fazer a missão de sobrevivência muito tanque por a vida a habilidade dele é menos cara tá a ditada é legal que se você aperta útil aqui fica mini mini e sai que sai voando legal fazer a missão rápida gente legal e ivara eu adoro missão de espionagem belezinha vou escolher ela aqui isso lembrando escolheu uma vez balão não tem mais como escolher de novo tá torcer para que venha o mod bom dela opa veio rapaz olha infiltrate ampliação né pro a ivara pode atravessar barreiras de laser sem ser detectada receberá 25% de movimento é menos é 25% de movimento movimento tá ela lenta você faz ó fez a missãozinho aqui né vai pegar toda a parte da ivara aqui show de bola aqui aqui você esse modo você põe nela você faz ela tá bem lenta para andar vai dando um toquezinho no shift rolamento ela fica invisível você pode usar melee que ela continua ficando invisível usa arma primária ou secundária vai revelar ela tá fora armas que tem silenciador se você usar uma fulmin nela você pode dar tiro que você não não vai ficar visível agora se você correr dessa autobala aí o três desabilita entendeu missão de espionagem faz isso vai na manhinha lá vai andando deixa o três ativado e vai fazendo show de bola bom aproveitando isso aqui vamos fazer aquele brancos de aço e vamos ver quais são as armas em carnão que estão disponíveis belezinha vamos lá temos aqui essa aqui né nossa brato um cara olha que tem batom prime brato e batom vandalizada ai rapaz eu coloquei se eu não me engano a brata uma realizada não terceira ainda na brata um prime show é uma arma mais ou menos cara mas é legal tá aí tem a lato olha eu fiz treinato vandalizada eu coloquei tanto aonde se também o brato vandalizada lá tão vandalizada uma dica pra vocês isso aqui farma aqui ó deixa eu mostrar rapidinho deixa eu sair pra você você vai vir aqui ó santuário elite certo cai as partes das armas eu consegui juntar eu juntei 5 mil relíquias radiante aqui e eu vendendo essas armas é quanto é louco não leva em consideração eu juntei 5 mil relíquias radiantes e consegui 40 mil platina porque eu vendi dezenas e dezenas das armas aí pros pessoal tá é uma dica pra quem quiser formar platina é trabalhoso foram oito meses que eu fiquei fazendo sair todo dia duas horas e meia todo dia de oito meses no final do tempo lá tinha 5 mil relíquias adiante tô fazendo uma coisa agora juntando mais duas mil ai a gente não tem que fazer a vida não beleza bom voltando aqui aí temos aqui a escana escana cara escana prisma interessante aí a paris paris prime cara boa 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 se eu fosse fazer aqui né eu faria parisinha sem fazer toda se quiser tá mas eu pegaria paris prime ficou legal e pegaria e pegaria puxa ou pegaria essas duas pra testar certo ou pra brincar aqui eu pegar a paris prime também pegar essa arma aqui ó a nossa escana belezinha ter escana prime né escana prime cara também escana prisma puta é dona dúvida na dúvida na dúvida na dúvida acho que precisa pegar mais uns aqui cara aqui coloca aqui coloca aqui eu pus aqui eu peguei com que na batom pra mim também eu talvez eu vou falar o seguinte você faria o que pegar paris prime da parece ficar um e aparelho e não precisa pegar pra mim aqui Aqui é a nossa Kunai Eu coloquei na Kunai MK1 Pra testar Tem a Kunai normal também, tá? Beleza? Aí se você já tiver tudo, você pode vir aqui E pegar os seus modos que eu vou fazer Eu vou pegar aqui a Kunai Eu vou pôr na Kunai, nessa Kunai Na Kunaizinha aqui, normal E aqui, cara, eu vou querer colocar Na Scana Prisma Prime, tá? Belezinha? Você pode estar alterando O seu gosto também, tá? Confirmou? Confirmou, não tem como voltar atrás, tá, gente? É uma vez só e foi O que vai ter interessante aqui? Vamos ter aqui os modzinhos Nada demais Aí eu vou pegar essa parte aqui Zal, Kit Gun E também vem esse cediaço Vou aproveitar pra fazer isso aqui essa semana Eu tenho que pegar mais esse arcano, cara Depois que eu fizer a missão 10, se eu continuar aqui Vou pegando esse arcano Eu vou dar uma força aqui hoje Vou fazer isso aqui, belezinha? Bom, feito isso aqui, aproveitando se quiser gastar um pouco de recurso Durante uma semana, você vem aqui no fundo da sua nave, ó Sua manada, ó E você quiser dar um fortalecimento, né? Se ele dá um upgrade em alguma frame Pra mim, você... Olha, rapaz, tem um revenante, hein? Olha Dando uma secundária Uh Octavia, duração de habilidade Olha 100% duração de habilidade Caraca Tá bom os três aqui O que acontece? Isso aqui dá um upgrade no seu personagem Lembrando, só dura uma semana Então, no meu caso aqui Eu tenho o revenante Octavia E o Cevagoff Caramba Só que assim, né? Pode durar mais tempo Porque você gasta um recursinho Se eu colocar isso aqui em algum personagem meu Dura uma semana E fica bufadão, tá? Pra você usar Você tem que vir aqui, ó No meu caso Eu posso ter que vir na cadeira Com o revenante Ou sentar aqui com o Octavia Ou o Cevagoff Sentou aqui Aí eu posso fazer esse Esse fortalecimento Belezinha? Gasta recursos, hein? Tá? Se você vem depois daqui, ó Tem que pagar pro bichinho comer ali Falou, gente? Bom, só isso Deixa o like no vídeo Aproveita aí Deixa aí Faça os seus personagens Suas armas Tá aí Qualquer coisa Eu estou nas nossas lives, tá? Então deixa eu pegar aqui pra você Nosso link aqui na nossa livezinha Hoje eu vou estar jogando o dia inteiro, cara Hoje é segunda-feira Dia de farmar Igual um maluco aí Nas três contas É, tem que fazer circuito Eu tenho que fazer circuito nas... Ah, rapaz Você não tem ideia Nunca, ó Gente, é o seguinte Ter uma conta no wireframe Já é uma coisa complicada Ter duas conta no wireframe Você é doido Aí pra não me chamar de doido Que eu fiz Você fez conta Pronto Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau É, coisa de maluco Falou, gente Tchau